Um pouco por todo o país, as cantinas escolares continuam a funcionar durante as férias de verão para apoiar crianças carenciadas, assim como apresentar alternativas para muitos pais que não tenham onde deixar os filhos. Na cidade de Lisboa, a escola básica Arco-Íris é uma das quatro escolas da freguesia dos Olivais, com refeitório aberto. No fundo é dar a hipótese às crianças de não estarem em casa a um preço muito reduzido, as crianças pagam 10 euros por semana por estas atividades, onde está incluído o almoço. Estão quatro escolas abertas. No mês de julho tivemos cerca de 890 crianças nas quatro escolas, todos os dias. Neste momento são 460 o número de crianças no mês de agosto e em setembro espera-se muito mais para ver em todos os pais de férias. A junta de freguesia dos Olivais investiu um total que ronda os 350 mil euros para financiar as atividades, os transportes, as refeições e os ordenados dos 160 monitores. Dos 3 aos 13 anos, são várias as crianças que frequentam o programa Olivais em Férias. Foste tu que escolheste vir para aqui passar as férias? Não, não fui porque este ano não há na minha escola as férias. Então a minha mãe decidiu-me pôr-me aqui porque vai mais a caminho do trabalho dela. A minha mãe vai para o trabalho e eu tenho que ficar aqui. Tu gostas das atividades que fazem? Sim. Quais são, por exemplo? A piscina, a mangueirada, o basquete e o futebol. Para algumas crianças, este programa de férias assume maior importância na alimentação do dia-a-dia. Nós temos consciência que muitas das crianças, a única refeição completa, saudável, que comem ao longo da semana, provavelmente, é aqui connosco, sem dúvida. Em Sintra, a autarquia também abre as cantinas escolares e assume um esforço financeiro no apoio às famílias durante o verão. Na maioria do período de férias, nós temos as escolas todas, os refeitórios das escolas todas a funcionar. Só numa parte do mês de agosto é que nós reduzimos para racionalizar e maximizar, porque há de facto uma redução. Se nós temos uma à volta de 5 mil refeições por dia no mês de junho e no mês de julho, por exemplo, agora no mês de agosto temos perto de mil refeições por dia, portanto mostra bem a quebra, mas de qualquer das maneiras, em termos de população, é uma população muito variada e nós estimamos que servimos cerca de 250 mil refeições durante o período das férias desta pausa. Se forem carenciados, não pagam nada, portanto a refeição é gratuita. Se forem carenciados, pagam metade. Se não forem carenciados, fazem o pagamento integral, que é 1,46€. Portanto, os pais e os encarregados de educação dos alunos também podem vir. Portanto, nós sabemos que há avós, que há situações de pais empregados, etc., que estão a acompanhar as crianças e que tomam conta das crianças neste período e, portanto, também contribuímos suavizando essa situação. Com 11 anos, a Ana Sofia é uma das muitas crianças que passa as férias na Escola Básica Montabrão, em Sintra. É que a minha mãe trabalha nos dias de semana, só que há uns dias que eu posso chegar em casa quando ela está de folga. Tu gostas da comida da cantina? Às vezes gosto, às vezes não gosto. De acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a abertura das cantinas durante o período de verão é um esforço e uma iniciativa dos municípios que vão além das suas competências para acolhar as famílias mais carenciadas.